Festas e Eventos TV, um oferecimento de Alugue Brasil, alugue um carro, escolha seu caminho. O Prêmio Mérito Logista reuniu em sua solenidade muitas empresas ansiosas para descobrir os campeões da noite. A Lepo X foi a vencedora de duas categorias, bolsas e acessórios e ainda artigos de viagem. Uma empresa tradicional em Campo Grande, conhecida por sua grande variedade de produtos e preços. É o resultado de um trabalho, fruto de um trabalho. São 22 anos de mercado e é muito importante esse prêmio, essa premiação para nós como empresários, para toda a equipe. Uma loja que faz parte da história comercial de Campo Grande, levando aos seus clientes a excelência no atendimento. Foi uma grata surpresa da Lepo X ter conquistado o Prêmio Mérito Logista exatamente em duas categorias, artigo de viagem e bolsas e acessórios. E a gente tem aqui a certeza de que todos os nossos colaboradores, gerentes, estão fazendo um grande trabalho junto ao nosso consumidor. E é por isso que no momento de uma premiação, numa votação popular, o nome da nossa empresa é lembrada. E toda a empresa agradece essa grande votação e com certeza continua sendo um desafio cada vez maior a gente manter o nível na qualidade da prestação de serviço para que possamos oferecer a cada dia novos valores competitivos para o nosso consumidor. Música Música Para ter no seu celular todo o conteúdo do programa Festas e Eventos TV, você pode fazer o download do aplicativo pelo Google Play ou pelo App Store. É muito fácil e assim você vai ter todas as matérias na palma da sua mão. Música 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 Música